Você já ouviu falar que o vinho é bom para o coração? Talvez você já tenha ouvido falar isso. Mas por que o vinho é bom para o coração? Vinho tinto principalmente, né? Vinho tinto. Porque a uva contém um composto fitoquímico. O que é um composto fitoquímico? É uma molécula que vem da planta que protege o seu coração. Protege o sistema circulatório, protege o coração, ajuda a prevenir, tanto a prevenir quanto tratar. E esse composto que está na uva se chama resveratrol. Talvez você já tenha se deparado com alguma propaganda de suplementos encapsulados de resveratrol. Ou talvez você até já tenha visto falar sobre o poder do resveratrol. Pessoal que utiliza o suco da uva integral, o vinho tinto, aquelas comunidades que utilizam esse tipo de dieta. Já foi comprovado cientificamente que eles têm uma longevidade melhor. E nada melhor do que a uva. Porque afinal de contas é da uva que vem aí o resveratrol. A gente sabe que no sul do país se utiliza, existem muitas plantações, muitos campos produtores de uva. Inclusive existem muitos vinhos bons brasileiros. Mas em Minas Gerais, algumas pessoas também cultivam uva. É, Minas Gerais, clima mais quente. Lugarzinho não muito propício para uva. Mas a uva está bem aqui na minha frente. Nem vou parar de falar. Vou só virar a câmera aqui para você ver que eu tenho... Olha, ao vivão virando a câmera aqui para você... Sem corte. Para você... Eu estou mentindo, tá? Olha aqui que beleza. Ah, olha a uva aí, ó. Então a uva, essa bichinha bonitinha, rosadinha aqui, é que contém esse princípio ativo maravilhoso aí, que se chama resveratrol. Olha aqui, ó. Que chique. Olha aqui que chique. A uva tem verde ainda. Tem muitas verdes aqui. Os cachos de uva. Olha só que bacana. Gente, a natureza é incrível, viu? A natureza é incrível. Voltando aqui para a uva rosada. Para você ver que realmente sou eu falando sem cortes. Olha aqui, ó. Uh, 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 uh. Os cachos de uva estão lá em cima. O resveratrol, além dele proteger o seu coração, ele também é uma molécula anti-envelhecimento. Os países que utilizam suco de uva frequente, vinho tinto frequente, Existem outras plantas também que contém o resveratrol. Essas pessoas envelhecem menos rápido. Ou seja, o envelhecimento é mais lento. Pessoas que não utilizam e tem aí uma vida muito sedentária também, E tem muitos radicais livres, abundantes no seu corpo, Essas pessoas envelhecem muito rápido. A idade cronológica é diferente da idade biológica. E a aparência da pessoa é que vai mostrar o estado de, digamos, Deterioração do corpo, ou seja, suas células vão se envelhecendo. Dependendo do tipo de vida que você leve, Do tipo de comida que você come, Você envelhece muito mais rápido do que outras pessoas, Que usa, por exemplo, esse tipo de coisa que eu estou acabando de falar aqui, Que é o resveratrol, que ele é anti-envelhecimento. Ele protege você. Ele não deixa você envelhecer tão rápido como as demais pessoas Que não utilizam esse tipo de coisa. Esse conhecimento é muito importante, Porque tendo esse tipo de conhecimento, Você pode manipular, você pode, digamos que, frear, Você pode minimizar os efeitos do tempo sobre o seu próprio corpo. E isso é muito interessante. Devemos promover a nossa própria saúde através do conhecimento, Resgatando os métodos de prevenção e tratamentos usados pelos nossos ancestrais, Com alguns pontos de vantagens em relação a eles. Tecnologia e estudos científicos que mostram o poder dos procedimentos naturais. Muitos deles com centenas de pesquisas científicas. A Escola de Naturopatia, Indústria da Saúde Brasil, Se propõe a levar esse conhecimento até você. Esse é um curso a nível de extensão acadêmica, Oferecido por uma faculdade de nível superior. E talvez você pense, Mas Pedro, eu só tenho o ensino médio, Eu posso fazer esse curso? Sim, você pode e deve fazer esse curso. Esse não é um curso apenas para profissional da saúde E apenas para pessoas que já cursaram uma faculdade, uma universidade. E a Escola Indústria da Saúde Brasil está oferecendo esse curso com mais de 1.800 horas aula. Disciplinas espetaculares como Fisiologia humana, Biologia molecular e bioquímica, Fitoterapia, Medicina tradicional chinesa, Dietoterapia, Terapia física, Biofísica quântica, Neurociência, Geoterapia, Auriculoterapia, Ozonioterapia e muito mais. Venha para uma escola que é referência dentro e fora do país. A Escola Indústria da Saúde Brasil te entregará um conteúdo diferenciado. Para isso, conta com professores preparados para entregar a você todo esse conhecimento com uma didática dinâmica e especial. A Indústria da Saúde Brasil, ela tem também o curso de fitoterapia, o curso de iridologia e também o curso de terapia ortomolecular. Eu estou falando sobre todos esses, mas principalmente a naturopatia. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper, da Escola Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.